O coração transformado, o coração inspirado por Jesus O fundo, o fundo destino o coração Eu lembro Eu lembro da paz de Cristo, onde eu sou o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos outros, sem ganhar os trancos Tentamente ligados, com o meu irmão Viver do erro e amor, com a família Descorto com a cidade, vivendo o amor Preciosa é a nossa comunhão Preciosa é a nossa comunhão Preciosa é a nossa comunhão Somos todos, sem ganhar os trancos Tentamente ligados, unidos Viver do erro e amor Preciosa é a nossa comunhão 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 Preciosa é a nossa comunhão